Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Marca me ensinou um pouquinho de óleo, uma frigideira, dois dentes de alho, sempre você começa pelo alho Por quê? Eu não sei Eu aprendi por certo, sabe, o programa Você aprendeu com a sua mãe, fala a verdade Não, 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 foi com o chefe que eu aprendi Minha mãe tinha feito assim, mas com o chefe Porque... Não sei porquê, mas tem que começar por água Beleza A cebola falta muita água Se você começar por ela, não vai mais certo Pronto Aí, ó O alho Cuidado pra não queimar, o alho é rápido Aí, umas duas colheres de cebola Uma duas de sopa assim De cebola ralada Aqui, ó Você tem que deixar a cebola ficar bem douradinha Porém, não queimada, tá? E eu não ponho muito óleo Porque tem uma coisa Que eu vou dizer que eu gosto Que você também gosta Que em casa todo mundo gosta O que é? É linguiça calabresa Hummm Um bom de linguiça calabresa Tem que tirar a pelinha, tá, Ana? Por quê? Quando você vai fazendo isso, por quê? É... Uma vez eu fui cozinhar E eu cozinhei com essa pelinha aí Horrível, né? Um bom só já Pra meio quilo de feijão Já dá um sabor Tem gente que gosta de colocar beija Eu não gosto porque Fica muito... Gorduroso, né? Não é tão legal Esse cheirinho tá... Que tá gostoso A comida tem que ser bem temperada Assim, ó Ah, é... Comida sem tempero é UOL, né? Parece comida de hospital É... Aí eu vou cortar essa linguiça aqui Fininhas ou grossas? Uma delas mais ou menos assim, ó Um dedo Se você quiser que renda mais Você vai gente encaixa Cuidado, hein, gente Pra cortar aí Que é um perigo Eu mesmo já cortei a unha Já cortei o dedo É só ter faca afiada Paca que corta o dedo Se você não tá afiada, hein? Porque com faca afiada Você toma cuidado Se a faca tá ruim Mais fácil cortar o dedo Do que se não tiver Eu achei que era o contrário Só que o extrugido tá pronto Eu já vou desligar O extrugido é esse negócio Que você faz com cebola e alho, né? Vou juntar aqui a linguiça E agora é só esperar pra destampar o feijão Bom, já deu 20 minutos Vou desligar Mas ela não abre isso Não põe embaixo da torneira Espera agora Desligou Espera sair a pressão Pronto Agora Parou Dá pra abrir Se você for olhar aqui Ó O feijão ainda tá meio durinho Tá vendo? Tá meio branquinho Mas esse feijão é mais branquinho Mas se você pegar um aqui ó Ele já tá quase se manchando Se você deixar muito Vai virar uma paçoca pra mim Então agora Tirou ali em fogo E vamos colocar o refogadinho aqui Tem gente que refoga e já coloca o feijão e põe na água, né? Uma colher de sal Uma colher de sal Experimenta Porque a linguiça ainda vai soltar o solzinho Então melhor menos do que mais, certo? Sério Eu paro com 20 minutos, por quê? Porque essa linguiça Eu não frintei, frintei, não frintei Essa linguiça vai cozinhar no feijão Pra isso, cesta mais cinco minutos e o seu feijão tá pronto É, cinco ou oito minutos Cinco minutos já tá bom Espere o tititi Marca mais cinco Desliga E deixa sair o tititi sozinho Ou seja Em meia hora a salidade do feijão, ó Super gostoso Cinco minutos Pronto Agora Vamos esperar Sair o vapor, tá bom? E aí? Prontinho Marou A única coisa Ah, vou pôr um pouquinho de pimenta na calabresa agora Eu gosto E nunca põe até o ponto que não gosto muito bom O feijão já tá super cozido Agora a gente vai deixar apurar Ou seja Deixar aqui no fogo Você dá umas amassadinhas assim, ó Com a concha Que o caldo fica mais grosso A gente vai deixar ele aqui no fogo um pouquinho E daqui Nem cinco minutinhos É só sair um pouquinho Deixa destampado Que vai enxugar ele um pouquinho Ele vai ficar com o caldinho grosso Tá pronto o nosso feijão Pronto Agora purou, ó Você tem um feijão com caldo grosso Gostoso Feijãozinho da mamãe Em meia hora você faz um feijão, ó Super gostoso O da sua mãe fica igual ao do seu? Da minha mãe é mais gostoso Tá vendo? Então da mamãe sempre é mais gostoso, né gente? O meu é bom Posso pôr nesse fotinho um pouquinho? Hum hum Cuidado que tá quente, né? Dizipou Queijão, ó Prontíssimo Inscreva-se Gostoso? Muito bom Tchau Tchau Tchau